E aí galera, aqui quem fala o Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Estelares. Vamos lá, estamos nos aproximando aí do final, cara. E eu não tô conseguindo lidar com essa tempestade cinzenta aqui, cara. Os caras tão com muito power, só que não tem mais o que esperar, cara. Tô com três tropas aqui completas, só falta um titã aqui nessa tropa aqui, mas a gente vai mandar pra lá. Provavelmente eu vou perder, beleza? Eles têm muito power, cara. Mas se a gente conseguir quebrar uma unidade deles, já vai ser bom. Por causa que a gente vem aqui e lida com eles da próxima vez, cara. Uma força do caralho, velho. Com essa força aqui eu consigo quebrar um império caído. Facilmente consigo, tá ligado? Mas eu quero lidar com esses caras aqui primeiro. Está tretando aí, ó. Cento e doze. Ação, cento e doze. Se eu conseguisse quebrar isso aqui, eles morriam, tá ligado? É só quebrar essa parada aqui. Mas não tem como forçar os caras, tipo, ataca isso aqui, tá ligado? Eles vão atacar quem eles querem. Isso que é merda. Eu acho que isso aqui a gente consegue quebrar, cara. Olha lá, quebrou muito fácil, cara. Porra, mano. Quebrou muito fácil. Matou? 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 Cara, olha só. Será que a gente vence? Hum. É que se eu quiser, eu posso dar retreat agora e não perdi muita coisa. Ó, eu perdi mais as corvetas, cara. Hum. Para dar retreat três dias. Vamos ver. Olha como eu estou perdendo rápido, cara, as tropas. Eu acho que eu vou perder isso aqui, cara. Uhum. Vamos dar retreat aqui, beleza? Eu vou perder. Ou não. 50 mil aqui ainda? Hum. E agora? Mas se eu der retreat, cara. Iniciar um salto emergencial, fazendo com que a frota saia do combate e deixe o sistema resultando em um... Resultado de um perdido em combate. Devido ao fato de ser um salto não calibrado, todas as naves recebem dano. Algumas podem ser destruídas e outras ser perdidas. Mas a gente não vence aqui não, cara. Eu vou fazer isso aqui mesmo. Que é melhor, beleza? Ó, destruímos um. Destruímos um. Na próxima a gente entra aqui de fato para quebrar ele, cara. Tá bom? Ele fala aqui, ó. Naves perdidas, zero. Naves danificadas, um. Legal, né, cara? Foi bem pouco, velho. Então valeu muito a pena. É isso aí, cara. Vamos derrotar nesse vídeo, Fidel Bait. Estamos em inflação galáctica, porque a nossa tropa desceu pela metade. Daqui a pouco eles voltam e a gente começa a construir mais. Olha que legal essa política aqui, cara. Não sabia dela. Ambição. Eu gasto a minha unidade, que eu já não estou usando muito. E aí tem essa unidade aqui, ó. E aumenta a atração da ética do império. Cara, muito legal. E ele muda a mudança, cara. Porque eu estou com muita facção. Eu não sei porquê, cara. Desde o começo do jogo eu não consigo lidar. Se bem que eu acho que eu posso promover uma facção, por exemplo, dos militares. Será que eu consigo promover ela? Não, ela é menor que 20%, cara. Não tem como promover. Não tem como promover nenhuma facção, na verdade, cara. Nós temos a facção do xenófobo e autoritário. Mas a do militar seria bom promover, cara. Mas não vai dar não, tá ligado? Eu duvido que eu consiga promover ela, velho. A gente pode clicar em promover e com o tempo ela vai ser promovida. Pena, né? E vamos ativar esse negócio aqui e ver se começa a diminuir essas facções infernais aí, cara. Esse aqui, né? Tá ativado. Pronto. Dura 11 anos. Pra facilitar ainda mais, cara. Vou gastar umas influências aqui pra suprimir. As que eu não quero. Principalmente as que eu não quero, né? Essas facções aqui, cara. Facção materialista. O que é isso, cara? Esse aqui é o quê, velho? Facção pacifista, espiritualista. Eu não quero nada disso aí, não, cara. Suprime tudo. E zenófila. Pior ainda, cara. O cúmulo, velho. Pra quem tiver curiosidade de como é que funciona essa... Primeira vez que eu uso. Mas você pode voltar no vídeo e ver, né? A porcentagem aqui. Se vai ou não vai diminuir. São essas três facções aqui que nós vamos suprimir. Essas são as populações dele. Eu até vou bater uma print aqui. Depois aí eu vejo. No final do vídeo. E a gente vê quanto que mudou, tá ligado? Outra coisa, cara. Eu vou dar esse sistema aqui pro meu vassalo. Beleza? Não preciso dele, na verdade. Preciso dele mesmo, tá ligado? E ele até vai lidar com a pirataria que esse cara tá tendo, que ele não consegue lidar. Porque a ideia é só ficar com um sistema na galáxia. Nós já temos o nosso sistema fora da galáxia. Então, eu vou literalmente dar esse Abaddon pra ele. Eu até refiz ele, fiz de defesa. Não é mais um estaleiro. Então, esse é o sistema Abaddon. Beleza? Me dá um favor aí. Se não tem favor, não. É, me dá de graça mesmo, cara. Sou um suzerano bom, velho. Perdi. Eu liberei uma outra nave. Essa nave não é de mod. Ela é do jogo mesmo. Eu nunca usei ela, tá? Ela é o Juggernauta. Sei lá que porra é essa. É um bicho gigante, tá ligado? Isso aqui é uma nave, cara. Gigante. Ela custa bastante, cara. Usando o Juggernauta. Só tem um tipo de coisa pra usar. Pode dar autocomplete, porque acho que ele coloca o que mais dá dano, se eu não me engano, né? Ele usou mega canhão. Dano médio por dia é 112. Emissão de arcos. Isso aqui dá um dano mais constante, né, cara? Tem que ter poucos de alcance. Vamos usar. Usa as navezinhas. E aqui... Cara, vou deixar assim mesmo. Só vou tirar esse negócio aqui, que eu não gosto. Bota laser aqui, cara. Bota aqui pra ficar certinho, beleza? E ele tem comando de ataque, cara. Efeitos das naves aliadas. Dano da nave de ataque. Porra, legal, porque tem bastante nave de ataque. Brossagem da nave de ataque. Efeito das naves aliadas. Alcance das armas. 40%. Holy damn. Caramba, velho. 40%. Are you crazy? Isso aqui pra deixar bem rápido. Olha que legal. Isso aqui no inimigo, né? Porra, mano. Mas 40%? Ah, não, velho. Isso aqui aumenta a chance de acerto, né? Bem. Eu queria colocar o negócio que deixa ele rápido. Porque a velocidade dele é lenta pra caralho, velho. É muito lenta, velho. Ele é super devagar. Infelizmente, eu não posso colocar aquele negócio que deixa ele, de fato, mais rápido. Eu vou mudar esse negócio que dá acerto mesmo, né? Regeneração de casca é muito pouco. Não faz diferença. Cara, vou chamar de Faustão, velho. Faustulus? Não, é Faustão. Vai ser Faustão o nome da nave, cara. Beleza? Caralho, que nave... Eu acho que eu tenho que construir um pátio de construção dele, se eu não me engano. Quer ver? Bloqueador. É... Na Nitship. Eu tenho quase certeza. Eu tenho que construir ele em algum lugar. Aqui, ó. Pátio de construção do Colosso. Não, mas não é o Colosso isso aqui, tá ligado? Vamos ver. Coraçado, Jugenauta. A base estelar precisa da construção. Pátio de construção, Colosso. É o Colosso mesmo que eu preciso mesmo, né? Vou comprar uns minérios aí. Pra gente poder fazer isso aqui agora, já. Antes que eu esqueça. Não, eu vou esquecer mesmo, cara. E... Não dá, é muito caro. Mas eu vou construir eventualmente e a gente vai fazer, beleza? Olha só, Atlântida, que é onde a gente começou a nossa primeira cidade, ela já chegou no seu limite, cara. Limite mesmo. Não cabe mais gente aqui. Tem 92 população. Um habitat, cara. A gente maximizou o máximo que podia maximizar a nossa população pra que ela seja bem miudinha. Pra caber nesses habitats. Cara, 92 pessoas no habitat é gente pra caramba, velho. Eu até decretei uma lei aqui que não pode mais nascer pessoas, tá? Então, não nasce mais pessoas aqui. Se eu quisesse jogar tryhard, eu podia deixar nascendo. Aí, depois de um tempo, eu vim aqui e jogava elas em outro lugar, né? Nos... nos... Nos lugares menores. Mas a população já cresce muito rápido, cara. Então, eu não tenho necessidade de fazer isso, entendeu? É... Então, eu não preciso tryhardar. Eu prefiro, se a gente... Cancelar a população aqui. Não cresce mais e pronto. Já não preciso nunca mais clicar. Já tá pronto. Só que, cara, eu tava analisando aqui. Eu consigo atualizar esses complexos de pesquisa aqui. Vai sobrar emprego. Então, eu posso substituir ele por algumas coisas que não... Não... Não precisa de emprego, cara. Algumas coisas não vai emprego, né? Algumas construções, elas geram bônus passivos, né? Que nem esse negócio que transforma a Arnanites em recursos. Não vai emprego. É simplesmente uma estrutura automática. Então, eu posso colocar ela, tá ligado? Acho que é isso que eu vou fazer. Começar a automatizar. Aqui, ó. Esse mundo aqui já chegou em 93 também. Já passou. Então, eu vou começar a fazer isso nesses mundos. Esse mundo aqui já era, tipo, quase 500 ligas. Liga pra caramba. Tomou mais uma frota aqui. Pô, de morrer os dois, cara. Porra, dois cruzadores morreram porque estavam... Coraçados porque estavam fora de posição. Estavam quase prontas as minhas frotas. Na verdade, assim, cara. Elas estavam prontas, assim, né? Esperava só chegar esses dois... Coraçados aí que morreram fora do lugar. Tá. Vamos lá tretar. E, finalmente, matar essa ameaça aí, cara. As minhas tecnologias já estão quase tudo no final. Eu realmente... Não devia ter colocado o late game tão avançado assim. É que eu não achei que eu ia ser um jogo tão bem, tá ligado? Um jogo muito bem, velho. Mandar construir de volta os negócios. Aí. E bora lá exterminar. Ameaça cinzenta. Finalmente. Ele não fez mais ninguém. Ótimo. Na verdade, ele fez, cara. O filho da mãe, cara. Mas ele tá lá longeão. Eu acho que a gente consegue detonar ele rapidão aqui, ó. Boa. Dessa vez vai. Pegou ele sozinho. Olha quanta nave chegando. Muita nave, velho. Aqui vai. Caramba, como essa ameaça é uma desgracenta. Esses caras não dão o braço a torcer. Aí, ela foi, velho. Acabou a fábrica. Saiu a vida dele. Nossas forças conseguiram destruir a instalação principal da tempestade cinzenta. Com a neutralização do seu transmissor subespacial, todas as nanomáquinas existentes da tempestade tornaram-se inertes. Incapazes de manter a sua coesão. As naves se dissolveram em nada. Quas caras planetas que foram cobertas pela substância pegajosa cinzenta agora são um lar de uma imensa tempestade de poeira cinza que não consiste em nada além de nanites desativados. Com o tempo e recurso, esses mundos podem ser habitados mais uma vez. Eu estava habitando eles, cara. Eu ganhei um monte de tecnologia. Eu ganhei as tecnologias deles, cara. Mas eu não vou usar porque... Eu acho muito roubadas essas tecnologias, tá ligado? É, então eu não vou usar elas. Só vou... Não vou fazer nada na real, né, cara? Vê se tem um planeta aqui. Tem um planeta bem grandão aqui, ó. Vinte e cinco, cara. Legal. Outra coisa que eu vou fazer... É expulsar da federação, meu amigo. Tchau! Eu sei o cara da federação, maluco. Bota um aqui pra trabalhar. Nossa, a gente resetou tudo o negócio aqui, cara. Vamos trabalhar as pessoas aqui pra trabalhar, pra subir isso aqui rápido. Vê. Qual lei lá no Senado mesmo? Essa lei aqui, né? Trabalhos atualizados. Beleza. Então a gente consegue colocar aqui pra aumentar a coesão. Porque esse cara aqui, ele ainda é independente, tá? E eu não quero uma pessoa independente como aliado. Porque senão ele pode declarar guerra e me puxar pra uma guerra que eu não quero. Entendeu? Além do mais, eu quero ele como vassalo e não como aliado. Ele vai ficar puto. Eu não me importo. Olha, cara. Eu acho que eu consigo transformar ele em vassalo, hein, velho. Hum. Será que vale a pena? Porque eu quero pegar a Rusca, transformar ela em vassalo. E a Rusca eu quero fazer comer isso aqui. Caso que aí eu posso botar as filiais nas capitais da Rusca. É bem melhor. Olha só, cara. Falei e disse. Expulsei ele. Logo depois ele declarou a guerra na Rusca. E ele tá perdendo. O Império... O Império, não. O Capistão Coguziano entrou do lado deles. Eles estão bem fortes. Cara, economicamente eles estão mais fortes do que eu. E mesmo nível tecnológico. Ou seja, todas as tecnologias, né. Só que a frata deles não tá igual a minha. Esse cara aqui acho que não tá igual, não. Não, ele tá só econômico equivalente. E o Furança... O Furança também só economicamente, né. É só o Capistão Coguziano tá realmente forte, cara. Mano, esses caras tão no jogo ainda, velho. Ih, cara. Ninguém eliminou esses lacradores aí. E... Quem que a gente vai atacar agora, velho? Esses caras aqui tão no complôzinho. Você... Tá em guerra. Ele tá invadindo tudo. Acho que não tem como evitar, cara. A gente vai ter que entrar em choque contra o Capistão Coguziano. Até os Orcs, cara, tem aliança. Acho que esse cara não tem nada. Greenpeace, ok. Greenpeace, foda-se. É, esse cara dá pra atacar. Mas eu não sei se eu consigo chegar nele, tá ligado? Talvez eu consiga chegar nele se eu tiver... Alguém que deixe eu entrar aqui, tá ligado? Vou ver. Por enquanto eu consigo passar pelo... Eu consigo vir nesse portal aqui, né. É, eu consigo chegar lá de boas, cara. Eu só não sei se eu consigo... Não sei se dá pra chegar a partir de um aliado e conquistar, tá ligado? Ou se eu tenho que eu ter uma terra. Eu não sei. Mas eu vou aproveitar que ele não tem ninguém defendendo ele. Oferecer subsidiário. Se você não quer subsidiário, então eu vou declarar guerra. O Greenpeace vai vir, mas o Greenpeace tá aqui. Ninguém liga pra eles, beleza? É... Tornar subsidiário. É isso aí, cara. Declarar guerra. Essa guerra, né, gente? Não vai ter muita coisa pra mostrar. Fechou suas fronteiras, beleza? Olha, eu não consigo, tá vendo? Puts, cara. Eu não consigo. Precisa de... Salto precisa de 200 pra carregar. Eu tenho esse salto, mas eu não sei como é que funciona, velho. Olha, eu dei aquela guerra, mas acho que eu não vou conseguir chegar. Eu sabia que não ia dar pra, tipo, vir daqui pra cá, tá ligado? Você não pode passar nas províncias desse cara aqui. Porra, mas que merda. Eu achei que dava, cara. É como chegar lá, basicamente. Agora. Eu posso vir aqui, mas eu não consigo entrar aqui. Que merda, cara. É, vai ser uma guerra em vão. Não tem o que fazer. Por algum motivo, agora deu. Eu tô conseguindo vir aqui. Menos mal, né, cara? Vai dar pra tretar. Será que legal? Construção da rede de sentinelas. A luz do sol e cega e a escuridão do vazio esconde. Só quando aprendemos a viajar mais rápido que a luz que aprendemos o pouco que a luz revela. Hoje, começamos a encarar essa nova Amarose. A rede de sentinelas que preparamos para ser construída no Terminal Egress. Um dia se tornará um panopto... Medusa, que palavra é essa, cara? Panopto Robusto. Nossos olhos em cada estrela. Baneiro, né? Só que vai muito recurso para fazer esses mega construção aqui, cara. Pelo amor de Deus, velho. O que mais que eu posso fazer? Nada. Vamos ver uma tretazinha. Com 10k, não tem a mínima chance. Mas vamos ver, né, cara? Termínio é sempre bom ver. Ainda mais de Zenos. As navezinhas, sim. É nave de transporte. Péssimo lugar para estar. Olha isso, cara. Essas naves, elas são boas quando você consegue soltar elas muito antes da hora, entendeu? Aí elas são muito boas. O jogo fica muito travado quando você bota pertinho. É, meu amigo. Acabou. Por algum motivo, depois que eu derrotei a temporada cinzenta, ficou muito mais fácil limpar os planetas. Ficou bem barato. E eu consegui limpar todos os planetas. Na verdade, falta esse planeta aqui, cara. Não foi limpado ainda, velho. Porra, esqueci o planeta. Mas, ó, fica bem baratinho, tá ligado? Um ano para limpar ele. Por causa que os nanites estão desativados, basicamente, entendeu? E eu vou colonizar todos esses planetas agora. Ah, é! Terminamos! Dugganauta! Vamos ver como grande é esse bicho, cara. Onde é que ele está? Dugganauta. O que é esse carinha aqui? É tipo uma... É tipo uma plataforma de defesa ambulante, andante. Porra, eu posso construir nave nele. Que legal, cara. Eu consigo construir quantas ao mesmo tempo ele faz? Faz várias. Isso só pode testar. Ele faz duas ao mesmo tempo. Ah, não é ruim, não, cara. E... Agora eu não sei se eu consigo colocar ele. Eu não sei como é que funciona ele, tá ligado? Tipo... E aí, cara? Eu coloco ele... Mano, ele tem 120 mil de casco. Eu acho que eu não coloco ele junto com as minhas naves, né? Tipo, eu não consigo juntar as duas, eu acho, né? Tenho quase certeza que não dá, tá ligado? Deixa eu ver. Nave mãe, titã... Não, acho que não tem como colocar, não. Ele é tipo um treco separado, tá ligado? E ele é bem lentão, mas... Porra, é da hora, né, cara? Eu não sei se vale, vale a pena, mas... O que é isso por fazer? Não estava acontecendo nada, até que... Tambores da guerra... Cara, demorou esse evento e, cara, geralmente comentam até mais cedo. Tá certo que a gente está 45 anos só depois do midgame, né? Mesmo tendo com todas as tecnologias do jogo. Pela primeira vez na história, a conhecida facção em guerra dos... Plex, Crodian, se uniu sobre o único Grande Khan, este misterioso Senhor da Guerra, que, de acordo com alguns relatos, é um poderoso vidente, surgiu de sua casta guerreira e conseguiu o que muitos imaginavam ser impossível. Através de uma combinação de astúcia, carisma e generalidade militar, o recém-foroado Grande Khan conquistou a lealdade e devoção total de todas as facções. Agora que eles não estão mais ocupados matando uns aos outros, os Pelks estão voltando sua atenção para outro lugar. Grandes frotas estão se reunindo para a guerra. Tipulações por guerreiros, havidos que agora são companheiros eternos, apesar de serem inimigos mortais a apenas alguns meses. Também de transmissão. Eu sou Icar, Grande Khan. Estou aqui para anunciar para a galáxia que uma nova era está sobre nós. A era das trevas onde os Pelks matavam uns aos outros por migalhas de recursos ou uma noção desvaiada de honra finalmente chegou ao fim. Eu prometi solenemente ao meu povo um novo começo através da formação de um grande império que, para sempre, entronizará a espécie Pelks. Para aqueles que ficam no nosso caminho, saibam disso. Não vou parar até realizar o meu destino no meu povo. O que você se opor é transformar você em poeira. E... Cara, eles têm tropa pra caralho, velho. Puta merda, maluco. São as tropas dele? 30 e poucos? 20? 20? Cara, eles demoraram muito pra... Demoraram muito, cara. Se eles tivessem aparecido no começo do mid-game, aí ia ser um desafio. Não pra mim. Talvez pros caras aí do lado sejam. Pera que eu tô aqui do lado, ó. Hum... Tava aqui detonando a raiz aqui. Tem que quebrar esse aliado aí, velho. Pra terminar essa guerra aí. Mas, pô, a Rusca tá na merda. Inclusive, a Rusca ganhou a guerra aqui. Do cara lá em cima, velho. A Rusca ganhou, velho. O que que tá defendendo a Rusca agora? Um capistão ainda. Pena, né, cara? Você acabou de ficar sem exército do lado do grande campo. Que bosta, né, cara? Será que vai acontecer contigo, né? Mandou entrar... Esse aliado do lado dos caras. Sim, cara. Me vende esses barrinhos aí, velho. E aí? Já dá, meu amigo? Hã? Que guerra demorada? Tem um novo vassalo. Bem-vindo à família, hierarquia do Rock. O que é o próximo? O que é o próximo? Você... Tá sendo defendido pelo... Pelo... Pelo capistão. Tem uns terminadores, mas eu não tenho como chegar neles, cara. Tem, né? Não, não tem. Tem muita coisa de terminador pra pegar, mas não tem como chegar neles, cara. Esse bavu em par. Acho que é vassalo. É, ele é vassalo. Esse aqui, terceiro tight. Não. Não é o que eu quero. Não tem ninguém aqui, cara. Pra dar os recursos pra galera, tá ligado? Não tem ninguém. Acho que a guerra vai ter que ser com o capistão aqui. Mas primeiro vamos ver o que vai dar, porque... Alguma dessas tropas aqui vão vir pro capistão e vão fazer uma zoeira aqui, tá ligado? Inclusive, eu poderia declarar guerra nesse cara aqui. Aproveitar, entendeu? Vai ter umas tretas rolando. Eu não sei. Vamos ver o que vai dar primeiro com esse... Esse Khan aqui. Cara. Esse bicho aqui, ele é... O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que é você, cara? Não tá, velho. Sai daí. Pesquisa? Não. Nada de pesquisa. É só o... Nossa, ele é muito devagar, cara. Meu, cara. Eu vou deixar esse cara lá na capital. Passei um poderio, né, cara? Poderio. Será que legal? A gente vem até o portal. Aqui é tudo network de portal, cara. Até os meus aliados estão usando o meu portal, tá vendo? Será que tá rolando? Ai. Hum. Hum. Legal. Legal. Show de bola. Galera, vou ficar por aqui. E se for deus, tem curtido. Meu nome é Marcantos e até. Até a próxima.